Música Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? André Borges, a.k.a. Noturno, aqui trazendo pra vocês mais um videozinho lindo e maravilhoso aqui do canal, é a dos piratas Um video muito especial, porque esse video é o primeiro video do novo quadro, do possível novo quadro aqui do canal O... eu não sei, eu não inventei o nome pra esse quadro ainda, sei lá, é... Improvisopice Talvez o nome mude um pouco, talvez não fique Improvisopice, mas enfim Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, a companhia de humor Barbixas, que faz um espetáculo improvável aqui no Youtube É só procurar aí no Youtube Barbixas, Improvável, que vocês vão encontrar, mas acho que todo mundo conhece Bom, beleza, eles tem um jogo chamado Frases, que consiste no seguinte, eles começam uma cena qualquer Uma cena falando sobre alguma coisa aleatória, e aí no meio dessa cena eles tem que pegar uma das frases que eles selecionaram lá Que eles não sabem quais são essas frases, eles tem que pegar, ler a frase e simplesmente tem que fazer aquela frase Se encaixar com a cena que eles estão fazendo, mesmo que não tenha nenhum sentido, eles tem que fazer alguma coisa pra encaixar, pra fazer sentido E é basicamente, é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui com vocês nesse vídeo Só que, sobre One Piece, eu pedi lá na minha página no Facebook do canal Era dos Piratas Pro pessoal me mandar frases, palavras aleatórias E eu estou com todas essas palavras aqui na minha canequinha do Deadpool Que se você quiser comprar essa caneca, é só ir lá na página do Mercado Livre da minha empresa Wanted Que está patrocinando, muito obrigado Wanted Eu coloquei todas as frases aqui, só que eu acho que vou ter que colocar no chapéu, porque tem muita frase, se ligue Mano, tem mais de 60 frases aqui Então eu vou colocar no chapéu pra ficar mais diversificado e mais fácil de eu pegar também Normalmente eu vou tentar pegar um tema que tenha tido no mangá semanal Mesmo que naquelas semanas que não tem mangá, eu vou pegar um tema do mangá anterior, alguma coisa assim Ou de alguma coisa, de algum personagem que apareceu no mangá semanal Ou de alguma coisa que eles falaram no mangá semanal Enfim, vou pegar alguma coisa do mangá semanal pra ser bem improvisado mesmo Porque assim, eu posso muito bem falar assim Ah não, o próximo vídeo vai ser sobre o dragão E aí eu já pego as frases e separo as que dá mais certo pra usar com o dragão E aí eu meio que bolo na minha cabeça alguma coisa relacionada com uma frase Um vídeo relacionado com o dragão Mesmo que eu faça um pouquinho isso, não é isso que eu quero Eu quero totalmente improviso Na minha cabeça, eu tinha pensado assim Poxa, o pessoal vai me mandar umas 20 frases Eu acho que umas 15 delas eu vou conseguir usar Quase todas eu vou conseguir usar Mas vocês, vocês são a tripulação mais linda desse Brasil E vocês me mandaram mais de 80 palavras aleatórias Eu acho que chegou até 100 Eu tirei algumas, eu joguei fora algumas Por que eu joguei fora algumas? Que eram palavras que eu não fazia a menor ideia do que era Porque eu estava em outra língua Que eram palavras relacionadas à pornografia Que isso não pode também Eram palavras que não faziam sentido nenhum Tipo, racional, você vai lá Eram palavras desse tipo Ou palavras repetidas Eu tirei elas e deixei só aqui Aqui tem umas 63 mais ou menos Eu joguei fora umas 20, então... Não, acho que mais que 20 eu joguei fora Mano, sério, quase 100 palavras Vocês me mandaram Muito obrigado mesmo Se eu gostar desse vídeo, eu faço mais Se vocês gostarem também A gente faz mais e vai continuando assim, beleza? Mas enfim, já falei demais Agora vamos fazer o vídeo E pra não ficar, né? Agora fica meia hora aqui falando de tudo Eu vou fazer o seguinte Eu tô com um cronômetro aqui E eu vou, na verdade, um temporizador E eu vou colocar aqui 3 minutos no temporizador Durante 3 minutos o vídeo não vai ter corte Eu acho que eu vou até tentar colocar um timer aqui no vídeo mesmo O vídeo não vai ter corte por 3 minutos Eu vou ficar falando por 3 minutos E pegando frases aleatórias, palavras aleatórias E fazendo o negócio totalmente no improviso Beleza, gente? Então é isso Chega de conversa afiada Vamos lá, eu vou começar isso Que eu tô ansioso Eu tô com medo Eu tô com medo de dar bosta De não ficar legal Mas se não ficar legal também a culpa é de vocês Porque as palavras são de vocês Beleza? Vamos lá, então Um tema do capítulo dessa semana Bom, o flashback foi da Big Mom E a gente tá vendo o arco da Big Mom Então a gente tá vendo bastante a Big Mom Ultimamente Então eu acho que nada mais justo A gente pegar a Big Mom Pra começar o Improviso PC Vamos lá, então O tema desse vídeo vai ser a Big Mom Beleza? E o título desse vídeo O título desse vídeo também vai vir de vocês O título desse vídeo Eu vou contar pra vocês um pouco da história da Big Mom Um pouco do passado da Big Mom Que nesse flashback a gente teve só dois capítulos de flashback Não mostrou todo o passado dela Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o passado da Big Mom O verdadeiro passado da Big Mom E começa com a seguinte frase Não conheci o outro mundo por querer É isso aí Não conheci o outro mundo por querer É o título do vídeo E eu vou tentar fazer isso dar sentido de alguma maneira O título do vídeo O título e a história da Big Mom Começa com a frase da Ana Laura Marcon Muito obrigado pra você Não conheci o outro mundo por querer Big Mom Não conheci o outro mundo por querer Improviso PC Começando a... Agora A Big Mom Muita gente sabe Que ela é uma garota de outro mundo Mano, ela conheceu vários mundos Mas não foi por querer Ela não conheceu o outro mundo por querer Não, não Num dia ela simplesmente acordou e disse Dane-se o mundo Eu não... Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo Ela falou pra todo mundo isso Ela já estava de saco cheio E aí ela queria conhecer mais desse mundão que tem por aí Ela não queria ficar só naquela casinha dela Porque ela era muito grande, né? A casa era pequena e tal Era uma casinha, você entendeu? E aí ela falou assim Olha, eu quero conhecer o mundo Mas eu estou mais quebrada do que arroz de terceira Como que eu faço? Ela precisava de dinheiro pra conhecer todos os lados do mundo, né? Você entendeu? E ela precisava de dinheiro Ela precisava de dinheiro pra conhecer os lados do mundo E ela falou assim Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a vender sucrilhos Vou começar a vender sucrilhos Porque isso eu estou percebendo aí Que está dando dinheiro legal Eu vou vender sucrilhos Então ela foi lá tipo um camaleão E começou a se misturar na galera Ela era grandona e tal Ela era meio desengonçada Mas ela foi lá dando uma de camaleão Ela ia aqui e se vestia de um jeito Ia lá, se vestia de outro Ia na máfia Ia no samurais e tudo mais Ela se dava uma de camaleão Pra vender mais os sucrilhos E aí ela pensou assim Ah, se o Cris não está dando certo Não está vendendo bem Então eu vou começar a vender churrasqueira de controle remoto Que isso sim dá dinheiro Todo mundo sabe no Brasil inteiro No mundo inteiro dá dinheiro Vender churrasqueira de controle remoto E dá do muito dinheiro também Bolo Se você vender bolo Então a Big Mom Como ela gostava muito de doce Ela começou a fazer bolo na churrasqueira elétrica E vender a churrasqueira elétrica e o bolo Pra conseguir conhecer o mundo Porque a Big Mom a gente sabe também Que ela gosta muito de diversas espécies Então ela queria conhecer todas as espécies Ela queria conhecer o mundo inteiro Você entendeu? E aí a galera virou pra ela E falou assim Mano, o Lin Lin Você não vai conseguir fazer isso Você não vai Você não é ninguém O que você pensa que você é? Ela virou pra toda essa galera E falou assim Ô meu querido Eu não tenho samba no pé Mas eu bato pra caramba Eu não é Todo mundo ficou chocado com aquela frase Com aquela revelação De como assim ela não tem samba no pé? Meu Deus Todo mundo achava que ela tinha samba no pé Porque afinal de contas Ela é a Lin Lin A futura Big Mom E aí todo mundo ficou chocado Uma garota desse tamanho Não tem samba no pé? Que isso meu querido? Que isso? Você tem samba no pé sim Você tem samba no pé? Ela falou assim Se vocês estão me xingando Vocês estão me xingando Então vai plantar batata a todos vocês Vai plantar batata Porque eu não tenho samba no pé Você entendeu? É ou não é? É? Como que não é? E aí ela fez Ela falou aquele Já tinha juntado bastante dinheiro Pra começar a sua jornada Pra viajar por todo mundo Porque ela queria Querer conhecer o mundo todo E ela fez o famoso ritual Do Um Mumbu Gaifei de Tal Ela começou a cantar Um Mumbu Gaifei de Tal E aí Ela estava pronta Para conhecer O Novo Mundo Por querer Um Mumbu Gaifei de Tal Um Mumbu Gaifei de Tal Que é um ritual muito famoso Meu Deus Mano Isso é muito mais difícil Do que eu achei que seria É muito mais difícil Do que eu achei que seria Mas ao mesmo tempo Foi muito mais engraçado Muito mais da hora Do que eu achei que seria Eu usei aqui Uma, duas, três, quatro Dez frases O nome de todo mundo Que mandou essas frases aqui Vai estar aí na tela Aparecendo pra vocês Muito obrigado a todos vocês E vocês aqui Que mandaram essas E não aparecendo nesse vídeo Não se preocupem Porque eu vou guardar Essas frases Porque eu vou fazer Outros vídeos desses Porque eu gostei pra caralho Então eu vou fazer mais Inclusive eu acho Que eu vou fazer um outro Agora É meu querido Eu vou fazer um outro vídeo Desse agora Eu espero que vocês tenham gostado Porque vocês vão assistir outro Querendo ou não Eu vou gravar outro agora Vou pegar algum tema aqui Que apareceu de alguma coisa E aí a gente faz o vídeo Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo maluco Quem sabe aí toda semana Não posta alguma coisa dessa Vamos ver aí Se vocês gostaram Vai ter mais Com certeza Aqui no canal Hora dos Piratas O Improviso PC Já vem nessa então Meus queridos tribulantes Muito obrigado Pela 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 Pelesença de vocês Pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau